Pra mudança ser mais eficaz, Eduardo Paz Escola, segurança e muito mais, Eduardo Paz Prefeito que não foge da luta e trabalha por nós Quem faz o nosso povo ter voz, Eduardo Paz Pra mudança ser mais eficaz, Eduardo Paz Escola, segurança e muito mais, Eduardo Paz Prefeito que não foge da luta e trabalha por nós Quem faz o nosso povo ter voz, Eduardo Paz Compromisso com a nossa cidade, trabalhando sempre e buscando a qualidade Pra um futuro melhor e novas oportunidades Investindo no ensino, hospitais e faculdades Quem faz o nosso povo ter voz, já que um filho teu não foge a luta Eu sei que juntos nós somos mais fortes E o nosso Brasil já tá cansado de desculpas Pra mudança ser mais eficaz, Eduardo Paz Escola, segurança e muito mais, Eduardo Paz Prefeito que não foge da luta e trabalha por nós Quem faz o nosso povo ter voz, Eduardo Paz Pra mudança ser mais eficaz, Eduardo Paz Escola, segurança e muito mais, Eduardo Paz Prefeito que não foge da luta e trabalha por nós Quem faz o nosso povo ter voz, Eduardo Paz E aí